E aí pessoal, tudo bem com vocês? Broto Batista, tô aqui no Jardim Lucélia e é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês a Dona Laura. Pessoal, pra quem não sabe, a Dona Laura é como mais uma que é empreendedora aqui da região da Zona Sul de São Paulo. Pessoal, eu tô aqui no Jardim Lucélia e ela falou, Broto, eu não queria que você divulgasse, né, Laura? Falou assim, Broto, eu não queria que você divulgasse agora porque eu ia trazer um pedreiro pra colocar as partilhas. Eu falei, não, Laura, eu vou fazer agora, rapidão, e aí depois quando você montar, nós mostramos as partilhas também, tá, pessoal? Porque é o seguinte, a gente não pode deixar de ganhar dinheiro. Então, olha só, tá na sua casa aí, você que trabalha igual eu, trabalha com o público, trabalha com o humor, essas coisas. Vê se ele até casou pra ter aqueles figurinos. E é o seguinte, você precisa aí, pessoal, ó, tá até um perigo aqui da hora, que eu até vou falar com ela pra eu colocar depois de mim. Ô, gente, olha que legal aqui, ó, que bacana aqui a lojinha dela aqui, vê se é um brechózinho. É bem legal, vale a pena você vir aqui, ó, roupas aqui semi-usadas também, né, semi-usadas e novas também. É, são novas, ó, tem roupa nova aqui, ó. Pessoal, que legal, tem calças também. A gente tem roupa aqui a partir de quantas, Dona Laura? Calça social de R$120,00 por apenas R$19,90, tá melhor porque eu... Ó, aí você, pô, só vem aqui, ó, que bacana com a camiseta, tá vendo, ó, que legal. E é nova, né, é nova, né, ó, tá vendo? E aí, tá uma passadinha aqui, tá? Pra quem não sabe aqui, é Rua Surbanipal, número... R$157,00. R$157,00. Ó, pessoal, antes que, antigamente, onde era o Mac quebrada, tá, pessoal? Ó, tem sapatinhos aqui também, tá? Ó lá, tudo isso aqui, pessoal, ela tá vendendo. Ela, Broto, eu vou dar uma arrumada aqui no salão, tá? Que ela tá arrumando aqui ainda, acabou de chegar, ela tá arrumando aqui agora. Aí eu falei, não, tá bom, a gente vai pegar e vai divulgar ela. E depois ela vai mostrar como é que ficou bonitinho também aqui pra vocês. Então tá na sua casa aí, dá aquela vontade de passar aqui pra conhecer o trabalho dela. Fala assim, Dona Laura, eu acabei de ver o vídeo na rede social lá, no vídeo do Broto Batista. E eu queria ver algumas roupas, vem aqui e dá uma passadinha, não vale a pena. Mesmo se eu tiver sem dinheiro e não tiver agora, você pode passar aqui e dar uma olhadinha. Depois já fica, já vai, né, já vai plantando aquela sementinha pra depois quando eu receber, passar aqui, ó. E legal, tá bom? Então é bem bacana, tem outras coisas também, você pode estar vindo aqui. E eu quero agradecer a Dona Laura por me dar a oportunidade. E também, né, e eu senti vontade de fazer o vídeo pra ela e... Você aceita cartão também? Sim. Aceita cartão, tá, pessoal? Então não pode chorar não, tá? Então é isso aí, vem aqui, pessoal, rua suba de pau. Ó, pra quem não sabe, pessoal, aqui pra ficar bem melhor, ela fica bem de frente ali, ó. Bem de frente ao China, tá, ó. Quem chegou no China, olhou pro lado da rua e vai ver um monte de roupa aqui, ó. É isso aí, se você não vir, só você não vai, tá bom? Tchau.